Olá, Enzo e Valentinas, Migueis e Helenas, como estamos? Gente, 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 eu tenho a continuação da fofoca da Ariana Grande, por quê? Até quando a gente ficou sabendo, ela tinha terminado o casamento, foi lá pegar um boy que tinha acabado de terminar o casamento, e com a criança de um ano, eles tinham saído de casal antes, com seus respectivos esposos, até que depois a Ariana aparece com o marido da outra. João Kleber, esse vídeo é pra você. Agora, se você estava preocupado com o fato da Ariana Grande ser acusada de destruidora de lares, ou que ela está com feio, esses agora dos problemas são os menores. Isso porque o relacionamento de Ariana Grande com Ethan Bob Esponja e Slater, está preocupando a família dela, os amigos dela, e agora vai preocupar você. Por quê? Eu te mostro aqui e agora, muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu não sei se você se lembra quando saiu essa foto, por quê? Era uma reunião do elenco de Wicked em um jantar, e a Ariana estava bem aconchegada do Ethan Slater. Isso já foi suficiente pro povo começar a especular que estaria acontecendo ali um possível romance. E aí eu trouxe uma timeline pra gente refrescar aqui a memória, né? Porque em dezembro de 2022, a Ariana foi pra Londres começar as filmagens de Wicked, e aí começou o casamento dela à distância com seu agora ex, Dalton Gomes. Em janeiro de 2023, a Ariana e o Dalton se separaram, só que a notícia só viria a público meses depois. Um adendo sobre esse antigo casamento da Ariana é que, quando as restrições do isolamento social começaram a afrouxar, o Dalton, digamos que ele ficou um pouco surpreso com a fama da Ariana Grande. Sonso, né? Porque ele tava falando que ela era muito assediada, que eles tinham sempre que sair com segurança, fio. Ok, que vocês começaram na pandemia, e o ritmo do mundo era outro, as pessoas estavam isoladas em casa, mas... Você sabe como é o assédio com uma pessoa famosa, né? Não vem cidade desentendido. Maio de 2023, Ethan Slater estava comemorando o primeiro dia das mães com a agora ex dele, Lily Jay. Isso porque, em menos de um ano, Ethan e a esposa Lily Jay, ex-esposa, tinham dado a luz a uma criança. Em julho de 2023, Ariana apareceu com seu amigo Jonathan, que a gente sabe que quando junta um gay e uma loura, esse encontro é apocalíptico, não é mesmo? Porém, mais chocante ainda foi o fato da Ariana aparecer nesse evento de Wimbledon, sem a aliança de casamento. E aí, um dia depois desse evento de Wimbledon, sabe que notícia estava tomando conta da internet? Ariana Grande está divorciada. Três dias depois da notícia do divórcio, sabe qual a outra notícia que tomou conta da internet? Pois bem, o TMZ soltou uma bomba ainda maior. Fontes começam a falar que ela estaria namorando com Ethan Slater. E aí eu te pergunto, quem é Ethan Slater? Eu vou mais a fundo, tá? Vou te fazer uma pergunta melhor. Será mesmo que a gente precisava saber quem é Ethan Slater? com essa carinha. Ele é um ator americano do teatro, do musical. Ele ficou conhecido pelo papel de Bob Esponja no musical. Sim, o Bob Esponja. E, gente, ele é geminiano. Gêmeos com câncer? A Ariana não aprende, né? Vou botar aqui um trecho do musical pra você assistir. Só pra você ter uma ideia, sabe? Do talento do rapaz. E ele também está na versão de Wicked para os cinemas. Ou seja, coleguinhas de elenco que começaram a se pegar. Já que a Ariana também tá nesse filme de Wicked. Pois bem, vamos lá. A Ariana foi pra Inglaterra em dezembro de 2022 começar a gravar Wicked. Hélio Dalton já não tava bom das pernas desde o fim da pandemia. Lembra daquele negócio que eu falei, do assédio? Pois bem. Do outro lado, temos Ethan que era casado com sua então namorada do tempo do ensino médio, Lily Jay. E ele tinha acabado de ter um bebê. Pois é, né? Tô contando isso porque de um lado a Ariana tava saindo do casamento dela. E do outro, ele tava com um relacionamento de anos. Tinha acabado de ter um neném. A Ariana, depois de ter separado em janeiro de 2023, até tentou voltar com o Dalton em maio. Porém, só durou duas semanas. E aí, eles terminaram de vez. O que aconteceu é, se a Ariana tava separada, desquitada. E o Ethan Slater tinha casado com a menina que ele tava apaixonado desde o ensino médio e teve um bebê recentemente. E se a Ariana começa a pegar o Ethan Slater, que inclusive vendeu a entrada no divórcio. O que que aconteceu? A Ariana Grande começou a ser chamada de destruidora de Lari. Sá, larica! Inclusive, teve um canal brasileiro que fez vídeo sobre essa situação, viu? Vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Mas tem um detalhe interessante que, nas vezes que o Dalton Gomes foi visitar a Ariana Grande, eles saíam de deite duplo com o Ethan e a Lily. E aí, foi daí que veio esse rumor que eles estavam apenas disfarçando. Diz a boca miúda que a Ariana Grande carregava o bebê, tirava o menino do colo da mãe e olhava no fundo do olho da Lily Jay e falava assim, Ai, que menino fofinho, né? Tudo deu pra chegar a minha vez de constituir família. Se a Lily Jay soubesse na época, ô Ariana. Mas isso é o que corre na boca miúda, né? A boca miúda disse mais. A Ariana Grande e Ethan Slater teriam sido descuidados e não conseguiram esconder o romance dos colegas de Wicked antes de serem flagrados juntos publicamente. Lembra daquela foto do início do vídeo? Essa mesmo. Eis que a agora ex-esposa de Ethan Slater disse o seguinte lá na época, em agosto de 2023. Ariana é o pivô da história, realmente. A história dela e Dalton. Não é uma cantora que apoia garotas. Minha família foi apenas um dano colateral. Dano colateral que o golpe da Ariana era pegar o feio, casado, pai de família e o fato dela ter destruído a família de Lily Jay seria esse dano colateral. E digo mais. Antes do término, Jay chegou a visitar o set de Wicked e passou um tempo com a Ariana, o então marido e o filho deles. No entanto, segundo fontes da People, ela foi pega de surpresa pelo romance do ex-marido com a artista. Abre aspas. Quem disse isso foi o TMZ. Está registrada é por causa do processo de divórcio. É uma história muito confusa, mas se a gente for pensar, dá pra acreditar que o que a Lily disse tenha sido verdade. Porque ela foi pegada de surpresa com o pedido de divórcio do Ethan. E ainda mais surpresa com o anúncio do namoro entre ele e Ariana Grande. Uma fonte disse ao Page Six sobre essa situação que a Lily estava passando o seguinte. Embora a Lily esteja com razão chateada porque seu casamento acabou, Ariana e Ethan não fizeram nada de errado. Ethan, por sua vez, está tentando seguir o caminho certo e espera poder resolver a situação pelo bem de seu filho. Repare que quem soltou essa notícia foi o Page Six. E aí, a Ariana teve uma limpeza de imagem do próprio Page Six, que voltou atrás. Isso porque o Page Six, espalhando esse boato, fez com que a Ariana fosse chamada de destruidora de lares pela internet. Falaram até que ela era talarica. E aí, eles soltaram um novo artigo lá em janeiro dizendo o seguinte. Uma fonte nos disse na época que Ariana Grande e Dalton Gomes ficaram separados por meses. Antes de decidirem se separar legalmente e permanecerem bons amigos durante todo o processo. Gente, não foi isso que aconteceu, tá? Não tem uma amizade ali. Embora uma pessoa próxima à situação tenha dito ao Page Six que Lily, Jay e Ethan tinham se separado dois meses antes do Ethan começar a namorar a Ariana, Jay criticou a Ariana um dia depois do Ethan Slater apresentar o pedido de divórcio. Abre aspas. Ela não é uma garota aliada das garotas. Isso a Lily Jay contou exclusivamente para o Page Six na época. Ao passo que a Ariana na época disse o seguinte. Nunca senti tanto orgulho, alegria ou amor. E ao mesmo tempo, me senti tão profundamente incompreendida por pessoas que não me conhecem. Que juntam sussurros, fofocas e fazem o que querem de mim e de suas suposições sobre a minha vida. Ou seja, o Page Six quis dizer que houve uma confusão de datas e principalmente que a Lily Jay estava emocionada demais sobre o caso que ela tinha acabado de receber a notícia do divórcio e quis achar um culpado. E de julho pra cá, a gente infelizmente foi apresentado com várias aparições da Ariana e do Ethan juntos por aí, em meio aos boatos de divórcio de ambos os lados acontecendo. Eram os dois passeando juntinhos pela Disney como se nada tivesse acontecendo. Jantares. Inclusive, eles nunca deram uma declaração pública sobre estarem juntos de fato. Na verdade, a única pessoa que falou sobre esse relacionamento publicamente foi a ex dele. E de novo, não deram declaração pública, mas saíam bem juntinhos, bem namoradinhos, como se o mundo em volta deles não estivesse pegando fogo. Eu acho meio sonso da parte dos dois e até forçado, né? Tentar seguir uma vida tranquila. E pior ainda, a Ariana depois soltaria uma música falando sim. E daí? Estou vivendo a minha vida. E isso foi justamente o que muitas pessoas pela internet começaram a criticar. Como é que essas pessoas, ainda casadas no papel, estavam saindo juntas e esfregando esse relacionamento publicamente. E mais, a Ariana Grande ligou o modo fã, fãzinha, para o namorado. Isso porque ele tava em cartaz na Broadway e a Ariana começou a comparecer a todas as apresentações, praticamente. Ele tava com o espetáculo Spamalot, em que ele interpreta o príncipe Herbert. O fato do Ethan Slater ser ator? Ok. O que deixou muita gente preocupada é que ele poderia ser ator pornô de vídeo gay. Vamos entender essa situação que surgiu no Twitter. Começou a circular um vídeo do Ethan Slater com a logo de uma produtora de pornô gay, chamada Gay Rupla. E aí o site Queerty começou a investigar essa situação e a conclusão é que alguém, muito mal intencionado, teria pegado as imagens de um curta-metragem de 2017, que o Ethan Slater teria participado, chamado Fun Employment, que traduzindo seria Desemprego Divertido, e teria soltado essa fake news. Gente, o menino já é feio. Ter sido acusado de participar de um filme pornô gay joga ainda mais contra ele. Porém, nesse vídeo, dava pra perceber que às vezes a cara não importa tanto. Porque logo embaixo dessa cara feia, eu estou impressionado com o peitão do Ethan Slater. E pouco se fala disso, né? Ele é feio, ele é feio. Mas, feios também vão à academia, né? Ariana, não pode falar que ela não aprendeu de nada com os relacionamentos anteriores, porque, mal e mali, a gente ficava vendo alguma coisa de relacionamento no Instagram dela. E ele, muito menos. Ele é do teatro, né? Ele é mais cult. Só que, um belo dia, ele apareceu com uma camiseta que ele ganhou de presente da Ariana Grande. E a gente sabe que foi presente porque a bobinha da Ariana Grande também colocou essa frase no Instagram dela, quando ele estreou a peça dele na Broadway. A camiseta dizia, Happy Opening of Broadway Show. Feliz estreia na Broadway. E o peitão dele estourando na camiseta. Eu acho que foi isso que chamou a atenção da Ariana. E ela deu uma camiseta pra ele justamente pra marcar o território. Ela assim, nossa, que peito pesado. Posso segurar? Foi aí que eles começaram a se pegar. Porque o Dalton, gente, o Dalton era magrelo, né? E o Dalton não era bonito, mas também não era feio, mediano. Será que a Ariana se deixou levar pelo peitão do Ethan? É uma teoria que eu tenho. Porque eu sei que a Ariana é camp. O Ethan fez Bob Esponja, né? É bem camp pra Ariana. A Ariana é fã de Bob Esponja. Ela é uma garota que saiu da Nickelodeon. São suposições que eu tô jogando aqui pra tentar justificar o porquê dela pegar esse macho feio. Eis que o tempo foi passando e o divórcio da Ariana foi finalizado em outubro de 2023. O acordo dizia que ela teria que pagar ao Dalton 1 milhão e 250 mil dólares. Além de 25 mil dos custos dos advogados dele. No acordo, Dalton também estaria proibido de falar sobre casamento. Seja entrevista, foto, vídeo ou qualquer coisa. Ou seja, comprou o silêncio do macho. E adivinha, desde outubro também de 2023, Ariana e Ethan estão morando juntos em Nova York. Deu nem seis meses e já estavam morando juntos. E só ficamos sabendo disso porque o Ethan teria avisado pros amigos e também pra ex que ele e a Ariana iam morar juntos. E foi assim que a informação vazou. Essa fonte ainda disse que todos os amigos da Ariana amam ele. Será mesmo que os amigos da Ariana gostam do Ethan, fonte? Se segure, tá? Onde quer que você esteja. Porque vazou outra conversa dizendo que a Ariana já tava pensando não só em casamento. Mas em filhos também. Gente, e o menino que ele teve com a Lily? Eu não quero ver essa criança porque a mãe tá muito machucada, né? E não é legal ficar respondendo a criança assim. Mas será que ele tá dando suporte de verdade? Eu não quero ver a criança porque ele não é bonito. A Lily é bonitinha. Bebê sempre vai ser bonitinho, né? Se bem que tem alguns casos que não. Mas se a Ariana estiver pensando em ter neném com o Ethan Slater, fia... Vamos fazer uma visitinha ao CAPS? Abre aspas. A fonte diz... As coisas entre a Ariana e o Ethan ficaram mais sérias nos últimos meses. E eles são praticamente inseparáveis. Ellie está ansiosa para ver como as coisas continuam crescendo entre eles. E os dois estão fazendo planos importantes para esse ano. Casamento e filhos estão no pensamento da cantora e do ator segundo fontes. E eles estariam pensando em oficializar as coisas antes do lançamento mundial do filme Wicked. Que estreia no final de novembro de 2024. Oficializar as coisas, gente, não é falar assim... Ah, estamos juntos. Recadamento. De papel passado. E mais. A Ariana Grande não é inocente quando proibiu o Dalton Gomes de falar sobre esse assunto. Ela proibiu também os amigos próximos a não falarem sobre o relacionamento dela. É aquela coisa, né? Isso me lembra muito aquela situação assim... Sabe quando uma menina está namorando um cara que ela sabe que não vai ser bom pra ela? E todo mundo sabe que ele não vai ser bom pra ela. Mas ela está cega de amores? Mesma vibe. Só que as fontes sempre falam, né? De acordo com o círculo íntimo da cantora, a Ariana Grande teria levado o relacionamento dela a um nível obsessivo de fanzinha. Fangirl. Essa fonte disse o seguinte... Ariana se apaixona forte e muito rápido. Intensa. Como a gente sabe, eu já falei aqui no canal, realmente a Ariana é canceriana, né? Ela é 100% emoção, zero razão quando o quesito é macho. E digo mais... Abre aspas. Todo mundo está dizendo pra ela ir devagar antes que cometa outro erro. Mas ela é aquela garota que nunca consegue ficar solteira por muito tempo. Acrescentou uma fonte. Gente, tava ela, o macho e o Toulouse andando junto no aeroporto em janeiro desse ano. Se o Toulouse está envolvido, é porque a coisa é séria mesmo. E parece até que a Ariana só tem um cachorro, né? Ela tem um monte de cachorro, mas só quem acompanha é o Toulouse. Aí apareceu um vídeo da Ariana Grande no canal da Vogue. E o povo começou a falar que teria sido uma indireta. Indireta porque ela teria feito uma associação entre maquiagem e relacionamento amoroso. I feel like my relationship to beauty has changed so much over the years. Especially because I started so young. You know, being exposed to so many voices at a young age. And especially when people have like things to say about your appearance and stuff at a young age. It's like really hard to know what's worth hearing or not. But you know, when you're 17, you don't really know, you don't know that yet. I, over the years, used makeup as a disguise or as something to hide behind. And more and more and more hair, more and more thicker, the eyeliner, the whatever. And that can be so beautiful at times. But I think as I get older, I don't love that being the intention behind it anymore. I think of it as self-expression now and accentuating what is here. Our relationships to beauty are so personal. Like we're here talking about beauty secrets. Isn't the secret that we all just want to feel our best and... And be loved. Assistindo esse vídeo, gente, eu acho que o povo tá com a imaginação demais. Porque eu, que adoro ler nas entrelinhas, não entendi nada. Não fiz relação nenhuma com nada. Agora, Ariana Grande também lançou Yes End. O single do álbum que sairia logo menos, que se chama Eternal Sunshine. Eu achei, pelo single Yes End, que o álbum seria de superação. Calem a boca todos vocês, mas foi puramente uma lamúria danada. E, em Yes End, ela canta o seguinte. Diga isso com o peito. Continue a vida pensando, qual é o próximo passo? Sim. E? Seu negócio é o seu negócio. E o meu negócio é o meu negócio. Por que você se importa tanto com a pessoa em que eu estou sentando? Porque ele é senhor! Ariana! Não, você quer fazer disso, você pra cima da gente? Nós, arianators? Te manca, né? E aí, semanas antes dela lançar o álbum Eternal Sunshine, que saiu no dia 8 de março, em 26 de fevereiro, ela disse o seguinte na entrevista. A questão é que a gente sabe muito bem o que os tabloides e a mídia sempre querem. Eu estou louca? A gente sabe onde eu estou querendo chegar. Lembramos seletivamente que isso é o que os tabloides fazem com as pessoas, especialmente as mulheres, com base no fato de gostarmos ou não da pessoa. Ela estava se referindo às notícias que ela seria uma destruidora de lares. E aí, quando ela foi perguntada se havia algo que ela gostaria que as pessoas soubessem sobre ela, após os acontecimentos do ano passado, tudo isso que eu falei aqui, ela respondeu e muitas coisas é que segue. Só que o tiro da Ariana saiu pela culatra. E muita gente na internet começou a falar que o que a Ariana estava fazendo era gaslighting. Gaslighting, só pra gente ficar aqui alinhado, é uma forma de manipulação emocional e psicológica em que um indivíduo procura convencer o outro de algo que não aconteceu, distorcendo a sua percepção da realidade. Um filme que ilustra isso, o bebê de Rosemary. Inclusive foi de onde saiu essa expressão. E aí, o TikTok entendeu o que ela falou na entrevista como Não, não, Ariana, não é isso que está acontecendo aqui. Pare de tentar dar gaslighting em todo mundo. Outra pessoa disse, ela culpar os tabloides por relatar o que ela fez em vez de assumir a responsabilidade, é uma loucura. Outra, obviamente, nem tudo que é dito na mídia é verdade, mas, garota, girl, podemos ver as datas e elas não mentem. E pior, elas são públicas. E pra piorar a própria situação, um dia depois dessa entrevista, Ariana soltou a tracklist, que é uma lista com o nome das músicas do álbum que ela soltaria logo menos. Dentre essas músicas, tinha uma que o título era The Boy Is Mine. Esse menino é meu. E ela não se ajuda. Fontes também afirmaram que o Ethan teria apoiado bastante a Ariana no lançamento do álbum dela e etc. Mas, gente, é claro que ele tem que apoiar mesmo. Afinal, o que mais a Ariana fez foi apoiar o boyzinho feio na peça dele na Broadway. Ela foi vista durante várias vezes na mesma semana lá, sentadinha na plateia. E quem ganha com isso é ele, porque ele vende mais ingresso, não que a peça é boa, mas porque as pessoas estão indo lá atrás da Ariana grande. Lembra do assédio que o Dalton Gomes falava? É isso aqui. E daqui pra frente, se eles continuarem juntos, pode ter certeza que a gente vai ver muito mais coisa deles. Você já imaginou como vai ser quando começar a turnê de divulgação de Wicked? Até porque o filme só vai estrear em novembro. Aliás, tudo leva a crer que essa divulgação vai começar logo menos. Será que eles vão aparecer de mãos dadas? Numa aparição pública oficial? Lembrando que eles já moram juntos desde outubro, já conversam sobre casamento, filhos. Se tem uma pessoa que tá levando muito a sério esse relacionamento, essa pessoa é Ariana Grande. Se eu puder dar um conselho, Ariana, vamos com calma. Parece até que você nunca namorou na vida. Nem parece que eu recapitulei todos os relacionamentos que você teve no passado. Quebrou a cara com noivado apressado, casamento apressado, término apressado, antecipado. Você sempre caindo de cabeça nos relacionamentos, né? Cair de cabeça também quer dizer que a gente tá indo com a cabeça assim diretamente no buraco. Então vamos tomar mais cuidado, se proteger das situações? E eu te pergunto, você acha que a Ariana Grande é uma destruidora de lares? Ou uma mulher muito apaixonada que estava sozinha já e resolveu seguir seu caminho com o macho que também recentemente se tornou livre? No caso do Ethan Slater. Te espero aí nos comentários pra gente conversar sobre esse assunto. E muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos cristais membros deste canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!